E aí, rapaziada do canal Arara Bulli TV, tudo bem com vocês, meu rapaziada? Estão gostando aí dessa saga aí que eu tô fazendo com os filhotes? É isso aí, tô fazendo tudo aí pra ajudar vocês aí no manejo, quando tiver um filhotinho já vão saber e pra vocês estarem por dentro aqui no nosso trato aí com nossos filhotinhos, rapaziada. Hoje aqui os filhotes já estão com 20 dias, a gente já fez a primeira vermifugação, vocês já viram no vídeo anterior aí. Agora aqui são aproximadamente 6, 7 horas da noite, tô aqui com eles, vim trazer uma papinha aqui, os dentinhos deles já tá começando, tá fazendo esse patêzinho aqui, ó, água e ração, galera. Pra quem não sabe aí como que faz essa papinha aí, é água e ração. Tem vídeo anterior aí no canal, se vocês quiserem procurar aí, tem também mostrando direitinho como que a gente faz. Mas é isso aí, água e ração, e a gente veio dar aqui pros filhotes e mostrar outra dica aqui, show de bola, que ajudou muito a gente aqui na nossa maternidade, no cuidado aqui dos filhotes, galera. Que foi isso daqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês, ó. Vocês estão vendo aí essa maternidade, ó? Eu forrei ela, galera, forrei ela com esse, com esse pozinho de gaiola de hamster. Aqui, ó, porque os filhotes já estão com 20 dias, já estão urinando bastante, entendeu? Já tá com bastante urina, e as fezes também. Então, essa palha aqui absorve um pouquinho e não fica molhado. Não deixa ficar molhado aqui, aquela palhazinha aí de gaiolinha de hamster. Então, é... tranquilo, não tive nenhum problema com eles, quanto a isso daqui. E é bom que deixa a maternidade aqui sempre seca, não fica aquela umidade, né? Dos filhotes que tá pisando no xixi, se molhando. Tá sendo muito bom pra gente aqui, galera. Agora a gente vai dar um pouquinho da papinha deles aí. Tem alguns que já estão com um dentinho e tudo, rapaziada. Vou tá mostrando umzinho aqui, deixa eu ver. Olha aqui, ó. O que eu peguei? O garoto já tá demais, né? Cachorro lindo. Pra vocês verem, tá com 20 dias aí. Bem pesado. Olha aí, essa coisa linda. Vou pegar os outros aqui pra vocês dar uma olhada, rapaziada. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, de deixar aquele like aí. Se você tá gostando, comente aí. Olha o garotinho aí, ó. No começo do vídeo a gente achou que ele ia ficar bluffal, né, galera? Acabou saindo a marcação aí. É um tri-reverse também, ó. A marcação dele bem grande. Dá pra ver entre os braços aí, na bochecha. O garoto aí é um tri-reverse. Deixa eu pegar o outro aqui também, que tá muito pesado, gente. Olha ele aqui também, ó. O outro tri-reverse. Tá muito pesado esses cachorros. Tá top demais. O tri-rúcio é muito bom. Pegado o fêmeo pra vocês dar uma olhada. Já tão até latindo. Esses aí já tão até latindo. Ó a fêmea aí, ó. Coisa mais linda. Fêmea é demais, garota linda. Assim, fica bem exótica mesmo. É isso aí, rapaziada. Espero que esteja interessante pra vocês esses vídeos aí. Então se inscreve no nosso canal, deixa um like. E até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.